As duas mortes de moradores de rua na mesma região da cidade, e com diferenças de apenas um dia entre elas, chama a atenção da polícia. No domingo, um deles foi assassinado a tijoladas. Ontem, outro foi morto a golpes de faca. Uma das hipóteses levantadas pelos moradores dos bairros onde os crimes aconteceram era de que um possível assassino em série estaria em ação. A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa afirma que os casos não têm ligação. Vamos ver. A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa está investigando as mortes de dois moradores de rua ocorridas em pouco tempo e na mesma região da cidade. A delegada que investiga os crimes não acredita que as mortes estejam relacionadas e que não existe um crime de ódio contra estes moradores. Foram mortes que ocorreram em situações completamente distintas. O primeiro morador de rua que foi encontrado no bairro Cabral foi atingido por golpes de tijolo. Esses golpes levaram ele a óbito e a gente já tem uma linha de investigação segundo a qual, muito provavelmente, foi uma encrenca entre os próprios moradores de rua. Pode ser uma disputa por ponto para dormir, desde alguma questão referente a vício também. Enfim, diversos fatores podem ter motivado isso. Mas uma encrenca típica entre os próprios moradores de rua, pelo menos é a linha de investigação que a gente está levantando por hora. Quanto ao morador de rua encontrado no bairro Bacacheri, ele foi morto por disparo de arma de fogo. Levantamos antecedentes dele, tinha passagens por homicídio e outros crimes. Portanto, a gente acredita que tenha sido um acerto de contas, decorrente de alguma pendência, algum desacordo anterior que tenha levado a esse crime.